Tudo bem com vocês? Com o Mix tá tudo ótimo, com vocês preguiços de xuxa, beleza? Eu sou a Manoela do canal BBC Dambando, sou filha de uma já, tenho 13 anos e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho na nossa primeira aula de catecismo, que vai ser sobre as ervas ó, tinha ainda que tá isso daqui na lousa e eu não consegui gravar pra vocês agora que vocês conseguiram me cobrar, porque eu já tinha até, ó, puff da mente brincadeira Bom, vamos lá, esse moletom aqui eu vou deixar na descrição do vídeo se vocês quiserem um, pra vocês ir lá e comprar, ir lá e ir lá e comprar, maravilhoso Boa no português, é boa na macumba, mas ruim no português Bom gente, então vamos começar Vamos começar pelo básico do básico que as ervas, todo um bandista precisa saber um pouquinho de cada erva As ervas, elas são compostas por energias, por vibrações e também por temperaturas Tem muita gente que não sabe isso, mas as ervas, elas são compostas por temperatura E cada erva tem a sua função, tem o seu equilíbrio, tem a sua temperatura e também tem a sua concentração Vamos lá, eu vou citar pra vocês aqui alguns tipos de ervas que existem Mas a primeira coisa que a gente tem é que dar um foco Nas temperaturas das ervas, porque isso pode ser prejudicial a nós mesmos Tô parecendo uma médica Temos as ervas quentes, mornas e frias As ervas quentes não podem ser tomadas banho sozinhas Por exemplo, hum, tô carregada, o que eu vou fazer? Nós, acho que todo mundo sabe que nós temos o nosso campo energético Nós temos a nossa camada espiritual E nós precisamos cuidar delas com todas as precauções possíveis Se a gente tomar um banho quente, vai fazer rompturas no nosso campo espiritual No nosso campo astral, no nosso campo vibracional Então, por exemplo, tô carregada, quero tomar um banho de arruda Que na verdade, vocês estão enxergando o ar aqui, mas o resto tá apagado, mas é arruda Vocês querem tomar um banho de arruda porque tá carregada, a função da arruda é o descarrego Tome um banho de arruda e depois toma um banho de folha de café ou toma um banho de boldo O boldo, como eu já mostrei pra vocês, eu vou mostrar depois O boldo é uma erva morna É uma erva que é muito usada pelos humanistas E principalmente é uma erva fácil de se encontrar Então, você quer tomar um banho de descarrego? Procure fazer um banho Ah, eu não quero só de boldo, eu quero aquele descarrego todo empenhado Então, faz um banho de boldo, alecrim e arruda Aí eu aconselho vocês colocarem o arruda como boldo Ou o arruda como uma erva fria que eu vou citar aqui Peraí que eu vou pegar uma erva fria mais fácil do que folha de café Arnica é uma erva fria Outra erva fria é o girassol Aí você pode tomar banho Acho que das pétalas do girassol, se eu não me engano Depois eu passo pra vocês alguns banhos legais aqui Rosa vermelha também é Folha de laranja também é Tem que ser a folha da árvore e da fruta, tá gente? Folha de amora, folha de maçã Então, se você encontrar algumas dessas ervas Que são as ervas frias É muito legal você fazer, por exemplo Ah, aqui perto da minha casa tem aqueles pés de café Que dá assim do nada no meio da praça Você vai lá, pega umas 5 folhas de café E uns galinhos de arruda Faz esse banho ou fervido ou aquinado É maravilhoso, você tá tomando um banho Tanto de descarrego quanto de energético Então você vai descarregar e vai ter aquela energia Então, você tomando um banho de uma erva quente com uma erva fria Não vai te fazer mal algum Porque você tá equilibrando a energia daquela erva Então a arruda que é quente com a folha de café que é fria Vai tornar a erva morna Que é o banho ideal pra gente, pro nosso campo astral Então por isso que você tem sempre que tá tomando cuidado Vendo se essa erva é quente Como que eu vou saber se essa erva é quente? Eu vou trazer aqui no canal a maioria das ervas quentes pra vocês Vou postar lá no Instagram também algumas ervas quentes Então se você não me segue Vai lá e me segue As ervas mornas são as ervas mais ideais pra gente tomar banho E também as mais comuns As mais comuns e as mais ideais Então ajudou a gente, né? As mais comuns é mais fácil da gente achar E aí é o melhor pra gente tomar banho Nas ervas mornas temos alecrim, boldo Boldo também é conhecido como tapete de Oxalá na Umbanda Ou não é Ele é conhecido como tapete de Oxalá Nós dizemos tapete de Oxalá Mas aqui no Brasilzão, na Terra, é chamado de boldo Ok? Peraí que eu vou citar mais algumas ervas mornas pra vocês Por que é que nós temos que se preocupar Com a temperatura das ervas Como eu disse pra vocês É muito perigoso a gente tomar um banho muito quente Por exemplo, sol de arruda, como eu disse Porque aí vai fazer rupturas no nosso campo astral Então se você tomar um banho Ah, mas eu quero tomar um banho de arruda Então toma o banho de arruda E depois toma um outro banho que é pra equilibrar a energia Não precisa ser uma erva misturada Pode tomar o banho de arruda Mas depois vem com outro banho em cima pra equilibrar a energia Porque pode fazer rupturas e não ser legal E pode não ser assim, tipo, o ideal Para o que nós estamos precisando Então por isso está sempre analisando bem o nosso caso A nossa questão As ervas mornas Atuam no equilíbrio, na energia e ajudam a reconstruir a energia e os gastos espirituais As mais comuns Folha de manga Tudo que eu falar a fruta é a folha desta árvore, desta fruta Manga, alecrim, sálvia, alfazema Você pode, mas isso não é a folha, tá? Você pode comprar Ou a folha da alfazema Folha, meu Deus do céu Você pode comprar nesses lugares que tem Acho que uns galinhos de alfazema Acho que eu já vi vender até em casas aromáticas assim Não o líquido da alfazema O galinho mesmo Que dá aquelas florzinhas roxas, né? Acho que é isso aí que é alfazema Cipó de caboclo Samambaia Não, está em outro vídeo Vai sair depois Eu ia falar, quero que eu mostre pra vocês Mas não é Samambaia eu tenho aqui Depois eu mostro pra vocês Hortelã Banho de hortelã é maravilhoso Se eu pudesse, eu tomava banho de hortelã todo dia Porque o banho de hortelã, ele te dá uma leveza E te dá uma energia que não é daqui Juro pra vocês Dá vontade de você sair e fazer todos os problemas que você tem pra arrumar Então se você está precisando de um banho Pra te dar um ânimo pra você sair resolvendo os problemas Então é um banho de hortelã Camila, pitanga, levante, boldo, erva doce e macela Macela eu não conheço Mas essas são as ervas mais comuns que nós temos E as mais fáceis e as mais adequadas pra nós tomarmos banhos As ervas quentes Fumo, casca de jurema, eu não conheço Guiné e arruda Por isso que eu falei pra vocês Não tome banho de arruda sozinho Tome banho de arruda e depois um outro banho Ou mistura arruda com outra coisa Guiné, arruda, argica, dandá Bela dona, arueira, peregum Peregum eu também tenho lá Depois eu mostro pra vocês Não sei se é peregum ou peregum Não sei É... Pimenta Pimenta, lozna, alpicha Alpicha Eu não conheço alpicha, gente Se põe cruz, cânfora, chorão Essas são as ervas quentes Também tem pião roxo, que é contra demanda Sal grosso Sal grosso é o que todo mundo me pergunta Ah, mas não posso tomar um banho de sal grosso Não tome banho de sal grosso sozinho Tipo assim Ah, tô carregada Vou tomar um banho de sal grosso Não faz isso Porque esse banho pode até afastar O anjo da guarda de tão forte que ele é Então o ideal seria você tomar um banho de sal grosso E depois você vir e tomar um banho de hortelã Ou de alecrim Que é pra repor as energias que tirou do seu corpo Então, por exemplo Se o seu caso for muito E se uma entidade que te pediu pra você tomar esse banho Porque eu não vou falar pra você Toma um banho de sal grosso Eu tenho que ter a sã consciência Do que que está acontecendo na tua vida Então, por exemplo Você vai tomar um banho de sal grosso Toma esse banho de sal grosso Já sem minha velha O teu anjo da guarda de 7 dias Ou de 12 dias de preferência E depois você toma um banho de hortelã Que é legal também Que é pra repor a semia agir Que o sal grosso tirou Porque o sal grosso ele tira Todas as energias possíveis do nosso corpo Banho de sal grosso é muito forte É um banho muito quente Por isso que eu recomendo vocês tomarem Por exemplo Você tem que tomar banho de sal grosso Vê se não tem como substituir por outra erva Não tem como Tem que ser o sal grosso mesmo Então toma só o de sal grosso Depois você vem com um banho de hortelã Um banho de manjericão Manjericão? É manjericão? Acho que é manjericão Um banho de boldo Que é pra equilibrar essa energia Mas tenta não tomar tantos banhos assim De erva quente Tenta tomar de morna De fria Se der Se for tomar de quente Toma de fria embaixo Ok? Depois eu faço um vídeo pra vocês Explicando como tomar esses banhos Por exemplo Se eu tenho que tomar quente Eu vou tomar no mesmo dia em cima A fria Eu vou mostrar pra vocês Explicando certinho Em outro vídeo Então é isso que eu quero Que vocês deem importância nas ervas A temperatura Então fica atento Se você tiver uma dúvida da erva E você fala Se eu quero tomar um banho de erva Que temperatura que é essa erva? Se você quiser Vai lá comigo Ou no Facebook Ou no Instagram Pergunta qual que é a temperatura da erva Que eu vou te falar É isso que eu queria mais Que contar pra vocês aqui Nas temperaturas Porque o que a gente precisa aprender Nas ervas E as temperaturas Pra não ocasionar rupturas Ou até desequilíbrio de energia Na gente Ok? Bem médio e quente O que mais que eu tenho pra ensinar Das ervas pra vocês Cada erva tem uma composição em si E cada erva tem a sua função Por exemplo Você tá carregado Eu quero tomar um banho de descarrego Você vai ter que tomar um banho de boldo Não vai querer pra um banho de descarrego É... Deixa eu ver aqui Uma folha de café Folha de café Ela tem como função Energização É... Clarear a mente Então é legal que você Pesquise o que que você tá precisando E pesquise qual banho você vai tomar Ok? Por exemplo É... Um banho de... Comigo ninguém pode Como eu já falo Um banho de comigo ninguém pode É defesa Quero me defender Vou tomar um banho de boldo Não Cada erva tem a sua função em si Então se você quiser primeiro tomar um banho de boldo Pra te descarregar E depois tomar um banho de comigo ninguém pode Pra... Defesa é maravilhoso Então você tem que pesquisar Quais são as ervas que se encaixam no teu problema Ou no teu propósito Você quer um banho de proteção Faz um banho de espada de São Jorge A espada de São Jorge eu não sei se ela é quente ou se ela é morna No momento eu não tenho aqui É... Vamos lá ver outra A folha de louro Prosperidade Vou tomar um banho de alecrim pra prosperidade Não Toma o banho da folha do louro Vai lá no supermercado Compre aquele saquinho Se você não tiver erva Erva fresca Vai lá Pode comprar erva seca mesmo Não tem problema Então você tem que ver Qual é a sua... É... O seu objetivo Pra você tomar esse banho Por exemplo Você quer prosperidade? Então toma um banho de folha de manga Toma um banho de louro Quer limpeza? Quer calmante? Quer pra você pensar nos problemas E poder resolver eles com calma? Toma um banho de calmomila Arruda, proteção e descarrego Então lembra que eu falei pra vocês? A erva quente é uma erva meia danada Arruda é Então vê se você logo após Toma outro banho pra equilibrar a energia Deixa eu ver qual que eu digo pra vocês aqui também De fumo O fumo é uma erva quente Então toma um banho de fumo Depois logo em seguida você vem Toma um banho de folha de café Um banho de bolo Esse é o jeito que eu gosto de fazer Gosto de explicar pra vocês Apesar de eu não tomar banhos assim frequentemente Só quando eu preciso mesmo Então é o jeito que eu gosto de explicar pra vocês Gente, eu não tô dizendo Porque Por exemplo Ah, eu preciso tomar um banho de erva quente Você pode tomar tranquilo Só que Depois tenha os cuidados Assim da vela pra ser longe da guarda Se quiser tomar um banho de boldo De alecrim Ou de folha de café Uma erva que seja de temperatura menos Forte que essa Ou seja, morna ou fria Que é pra poder equilibrar a energia Por quê? Querendo ou não Quando a gente faz rupturas no nosso campo espiritual A gente fica mais sensível a energias negativas Então O problema de tomar muitos banhos quentes É esse Quando a gente cria rupturas no nosso campo A gente fica sensível a mais energias negativas Então por isso que tem que ter um cuidado em si Não é porque Ah, vai ficar bafurando todo E eu Não vou ser mais Mentira Brincadeira É porque você vai ficar sensível Ou você vai Pode causar alguns problemas Porque você pode começar a puxar a energia negativa E isso vai de pessoa pra pessoa Cada campo astral é um Mas isso é o que eu digo pra vocês Quando faz uma ruptura no seu campo astral Deixa você mais sensível a energias negativas E não vai tomar um banho de ervas quentes Só pra ficar mais sensível não Porque energia negativa não é legal Negativo Negativo, né Então é isso, gente Que eu quero passar pra vocês na aula de hoje Tomou a professorinha e médica Essas são as importâncias que eu quero passar pra vocês A função de cada erva e a temperatura É o que a gente tem que ficar atento Fica atento na temperatura da erva E fica atento também na função de cada banho que você quer tomar Quer tomar um banho de descarrego? Procura um banho de boldo Quer tomar um banho de proteção, de descarrego bem forte? Toma um banho de arruda Quer tomar um banho só pra dar aquela limpeza, aquela energizada? Toma um banho de folha de café Lembrando que a cada temperatura a intensidade da erva é mais forte Então por isso que nós temos que ficar atento Não vai tomar um banho de muita intensidade E tem que ver também Peraí, deixa eu terminar Com muita intensidade e depois ficar com aquela intensidade no corpo Então tenta ir diminuindo Ou tenta equilibrar essa temperatura Lembrando também que temos Se você não sabe De que orixá você é Você tem que ficar atento nas suas intuições Se você sabe que você tem mediunidade Se você sabe que você tem essa coisa com você Que você precisa tomar um banho Mas tenha a consciência e a intuição Porque, por exemplo, você quer tomar um banho de descarrego Um banho de sal grosso? Ogum O orixá ogum é quesilado Ele é quesila com sal grosso Então não tome banho de sal grosso Toma um banho de boldo Um banho de arruda Não tome banho de sal grosso Tudo de acordo com o teu orixá Se você não sabe qual é o teu orixá Preste atenção na sua intuição Ok? Ah, não toma banho de sal grosso Fique esperta Que é o que o teu orixá não gosta Dessa planta Porque isso pode quesilar Ok? Então espero que vocês tenham gostado Se gostou, clique no gostei Se inscreva aqui no canal Dê sugestões de vídeos Ok? Acho que eu não tenho mais nada pra falar pra vocês Essa é o que eu tinha que falar aqui no momento Tá bom? Então fique na paz de zambi E até o próximo vídeo Que vai ser um vídeo bem legal Tá bom? Um beijo e axé E aí Obrigado.